Eu fiz um teste com o chat de GPT essa semana, eu fui lá e fui tentar conversar com ele, ver se ele me entendia, nem ele consegue me entender, então ele é bom, nem ele conseguiu me entender, então meio difícil, né, fiz algumas perguntas, não fluiu a comunicação e tal, a gente não ia conseguir ter um bom relacionamento, eu acho que não ia ser um relacionamento duradouro, então ele ganhou o respeito agora, nem ele te entende, ele não entendeu a piada. Sem graça, sem graça, não é só pra descontar, gente, porque antes de começar, eu vou ver, cheguei, ele falou, não dá pra trabalhar com gente com mais de 40 anos, me ofendendo, então assim, só descontei ao vivo agora, tem cadeiras à parte, mas vamos lá. Mas eu fiz algumas perguntas pra ele, né, e aí a gente, pô, acabei descobrindo que tem algumas travas mesmo, acho que são algumas travas inteligentes também, né, até porque a gente não sabe o que as pessoas podem fazer utilizando essa ferramenta, então perguntas que tu precise de informações, dados mais atualizados, ele falou várias vezes ali pra mim, por exemplo, que ele olha pra dados até setembro de 2021, né, dados mais novos de setembro de 2021, ele não traz as informações, então tu tem dados, de certa forma, desatualizados, quando tu pergunta sobre uma carteira de investimento, né, perguntas bem objetivas, se é, pô, hoje é alta ou é baixa, né, será que tem mais... Qual a boa do dia, né, aquelas perguntas mais, assim, meio que de loteria, né, ele tem uma inteligência ali pra se isentar e sair fora e não te responder esse tipo de perguntas. Então achei interessante, né, e obviamente vai se desenvolver. Acho que pra questões educacionais, pra mim faz muito sentido. Eu tenho o chat lá aberto, então, por exemplo, tem que solucionar algum problema específico, não sei algum tema, boto ali rapidinho no chat de APT, pô, ele já me traz ali as informações. Quero saber as informações sobre a história de uma determinada empresa, quero conhecer melhor uma determinada empresa, ele vai lá e me traz as informações. Quero entender sobre algum indicador, sobre algum múltiplo, quero fazer alguma conta, aí ele funciona muito bem, né, mas então, assim, acaba sendo uma inteligência, né, artificial, que funciona a favor do ser humano que sabe o que ele tá procurando. Não é aquela coisa, me diga o que eu tenho. Mas não dá um call, é, exatamente. Não dá pra chegar ali e falar assim, estou com dor de cabeça, o que eu faço, né, não dá pra, não dá pra, tu não vai ter essa solução, né, como eu faço uma cirurgia de córnea, né, não dá pra, não é pra isso, né. Você trouxe um ponto interessante, até que eu vou jogar pro David aqui comentar, que você falou isso, né, estou com dor de cabeça. E aí me lembrou que, quando ele também falou na questão, o David, anterior ali, do cuidado que o investidor precisa ter ali na hora de também se basear muitas vezes em alguns tipos, né, de orientações, vamos dizer assim, pra tomar essa decisão. Só me lembrou a questão que tem muito médico que critica, né, a gente, quando abre o exame, joga lá no Dr. Google, né, e aí você fala, meu Deus, estou morrendo, mas também não era bem assim, porque eu não consegui interpretar o restante do resultado. Eu só fui naquele específico. Eu acho que esse ponto que ele falou aí, da dor de cabeça e do remédio, também me remeteu a isso. Como você, né, como um consultor de investimentos, eu não sei se também, como o papel do médico, deve vir muito, né, muitas perguntas. Não, mas eu vi isso, ou eu vi alguém falando daquilo, mas não contextualizado, talvez, em cima daquela carteira do investidor. Queria entender a sua visão, né, sobre o uso do chat EPT, se você acredita, dos pontos positivos, igual o Guga falou, né, da educação, mas também do risco de você, de repente, se basear errado numa informação e tomar uma atitude, de repente, errada, né? Sim, acredito, como o Guga trouxe, a questão educacional. É o principal ponto, neste momento, acho que tem muito ainda a desenvolver a plataforma com o passar do tempo. Existem já até algumas plataformas com a mesma inteligência artificial, com a mesma utilização ali, que traz dados mais atualizados, mas eu acredito que é difícil a gente brigar com a tecnologia, cada vez mais isso vai estar presente no nosso dia a dia, mas ainda muito a ser desenvolvido. Com relação a investimentos, é comum as pessoas buscarem informações em internet. Então, assim, a gente pega muitos... Um exemplo, tá? Vamos trazer aqui um exemplo prático. As pessoas dizem, ah, não, eu quero uma carteira de dividendos, porque eu vejo o Barsi, mas assim, qual que é o patrimônio do Barsi? Qual que é o objetivo do Barsi? Há quanto tempo ele investe? E assim, não é do dia pra noite a pessoa, às vezes, aplicar um valor... Os sacrifícios que ele teve, o ano da jornada. Sim, e aí a pessoa, às vezes, ah, não, eu tenho um valor baixo pra aplicar e eu quero viver de dividendos. Mas, ó, então você vai demorar bastante tempo pra você conseguir ter uma renda satisfatória. Então, assim, a internet eu vejo como um excelente mecanismo em termos educacional. Agora, quando a gente já fala de investimento prático, você precisa de um profissional. Da mesma forma como o Guga trouxe, quando ele mencionou a questão de um medicamento. Você, na internet, muitas vezes, vai saber pra que aquele medicamento serve, vai conseguir consultar até preço. Agora, quem vai poder prescrever aquela medicação? Um médico, um profissional. Alguém que foi treinado pra isso. Alguém que foi treinado. Porque não é só o conteúdo, né? Exato. O conteúdo, ele te ajuda a tu... Pô, existe uma situação que tu tem que interagir. É. Ter um pouco mais de consciência sobre... Pô, maravilhoso, né? Só que depois parte do ponto de tu conseguir analisar o contexto, analisar a situação e ter que tomar uma decisão. Ter que tomar uma postura dentro de uma determinada situação. Então, mas... Tá, ok. O conteúdo ajuda, porém, não te traz junto a prática. Não te traz ainda a experiência pra lidar com uma situação, né? Uma inteligência emocional pra lidar com uma determinada situação, né? A ponto de tu conseguir tomar uma decisão alinhada com aquilo que, de fato, tu precisa. Seja área de saúde, seja área de investimento, seja o que for. Então, é muito importante a gente entender, né? Eu acho que a ferramenta, ela traz, sim, uma clareza mais rápida e direta sobre uma determinada informação. Porém, tu precisa de um profissional que tá ali, né? Vivendo aquilo 100% pra poder tirar informações mais precisas pra tomar uma decisão. Quando até a gente brincou aqui falando qual que é a boa do dia, né? As pessoas tentam muito dizer assim... Deixe, qual que é o investimento pra hoje, assim? Qual que é a ação hoje? Como se tivesse uma bola de cristal, assim, soubesse. E muitas vezes o investidor, ele não sabe exatamente o que ele quer, o que ele precisa. Então, até eu brinco, assim, eu faço um... Não é às vezes, tá? A maioria das vezes. Não, é que não é só os investidores. Então, a gente parar pra pensar, todas as pessoas, em geral, elas não sabem o que elas querem, de fato. É, isso não se restringe à questão de investimento. Exatamente. Na vida. Na vida como um todo. Existe uma falta muito grande hoje de... A gente fala meio que o propósito, como se fosse um... Ah, algo que vem perdendo um pouco do valor que é, de fato, né? Mas, pô, o que tem que ser feito mesmo, né? O que é que tu precisa hoje, dentro da tua vida, pra trazer mais equilíbrio em qualquer uma das áreas? Investimento é só um ponto. Sim. É que tangibiliza muito forte, porque a gente gasta muito tempo no nosso dia hoje, trabalhando pra ganhar dinheiro. Então, se a gente gasta muito tempo no nosso dia hoje, trabalhando pra ganhar dinheiro, logo a gente dá muito valor pra isso, porque a gente gastou muito tempo. Sim. Se a gente não gastasse tanto tempo, a gente não daria tanto valor. Por isso que o engenheiro tem tanta importância. Não, eu não... ... A CIDADE NO BRASIL